Não é que o Canobio foi um dos jogadores que mais me irritou na temporada, mais me decepcionou, mais me gerou sensações e sentimentos negativos. Eu acho que foi um dos jogadores que mais me incomodou desde que eu comecei a cobrir o Atlético, ou o jogador que mais me incomodou desde que eu comecei a cobrir o Atlético. O lateral, o Léo Simas, ele tá ali bem perto. Mas, cara, ver a reação de parte da torcida com a convocação do jogador me incomoda um pouco, sabe? Eu acho que, assim, a gente é que tá feliz pelo garoto. É um garoto que não faz uma boa primeira temporada, mas, cara, o garoto vai estar numa Copa do Mundo e com méritos. Ninguém vai pra uma Copa do Mundo porque é bonitinho, sabe? Então, assim, eu queria começar esse vídeo fazendo até certo desabafo. Vamos apoiar o moleque. O moleque vai estar representando o Atlético. Não é que o Atlético bota jogador em toda a Copa do Mundo. O Atlético tá começando a criar essa rotina, sabe? Nas últimas cinco Copas, duas tiveram jogadores do Atlético, em 2002 e em 2022. Então, assim, alguma coisa tá acontecendo ali, sabe? O Atlético, ele tá começando a entrar no cenário de seleções. É importante a gente perceber que o crescimento do clube, ele tá sendo visto de diversas formas, de diversas maneiras, em diversos sentidos. Não é só, ah, tá brigando por títulos, sabe? É crescimento de torcida. Essa questão de constantemente tá vendo jogadores do clube sendo selecionados, sabe? E, cara, é o maior evento futebolístico da Terra, assim. Nada é mais importante que a Copa do Mundo, apesar de achar que a Champions League, ela tá muito pau a pau ali. Então, cara, quando, assim, transmissão do mundo inteiro falava Entra Agostinho Canobio, jogador de Paranaense de Brassi. Cara, o cara vai tá levando a bandeira do Atlético ali, sabe? O cara vai tá mostrando ao mundo como o Atlético é um clube que, cara, tem bons jogadores. Como vale a pena olhar pro Atlético na hora de contratar bons jogadores, sabe? E eu quero falar muito sobre essa convocação, mas também sobre achar que o Canobio vai ser muito importante nesse último jogo, velho. Eu vou mandar um salve pra Evolução Pisas e o United in KTO, que são nossos patrocinadores aqui. Agradecer todo apoio, agradecer toda parceria. E eu quero falar pra vocês o seguinte, minha rapaziada. O Atlético, velho, ele é um clube que tem uma força muito grande na hora de prospectar jogadores. O Atlético, ele é um clube que ele consegue achar talentos onde poucos clubes conseguem ir, ou de uma visão que poucos clubes conseguem chegar. O Bruno é um caso, o Renan, até os jogadores como o próprio Terence são prospecções importantes. Quando a gente foi lá e aproveitou uma situação de mercado pra trazer o Canobio, a gente não tava esperando que o Canobio desse o retorno apenas imediato. A gente, óbvio, imaginava uma temporada melhor do Canobio pelo jogador que ele foi no Penharol na temporada passada. Foi o melhor jogador do campeonato, então a gente não tá falando também de qualquer temporada. Foi uma temporada de evidência, foi uma temporada de protagonismo. E o Canobio, ele conseguiu, assim, alcançar um nível muito legal a ponto de achar que tá na hora de mudar de nível competitivo. Tá na hora de ir pra uma liga mais forte e encontrou a liga brasileira ali como uma possibilidade. Existem mil fatores pra gente entender o porquê o Canobio não teve o rendimento que se esperava dele. Primeiro de tudo, adaptação. Você tá saindo de um país, um garoto novo. Uruguai, ele é um país muito diferente do Brasil. Eu estive no Uruguai na final da Sul-Americana. Dá pra ver o ritmo de vida. É completamente diferente, sabe? Então, assim, ele vai pra um lugar que ele não tem família. Ele vai pra um lugar que ele não tem amigos. Ele vai pra um lugar que ele, assim, desconhece. Óbvio que volta em meio, um familiar tá ali, um amigo, sei lá. Mas, cara, o Canobio teve que falar longe do cachorro dele. Então essa adaptação, velho, ela demora. E ela não demora só do Uruguai quando vem pro Brasil. Ela demora do brasileiro, que vai pra Europa, do argentino, enfim. O futebol, ele é um jogo feito de seres humanos. Os seres humanos dependem de adaptação. Aí você olha pro fato do Atlético também não ser um time que potencializa muito os seus jogadores de frente. Para pra pensar quais jogadores o Atlético ele consegue potencializar. A gente viu grandes momentos de Vitor Roque Terence. Muito a partir da capacidade individual deles. Brilhos de Pablo, brilhos de Vitinho, brilhos de Coelho. Muito a partir da capacidade individual deles. Então, assim, quando o Atlético tiver um sistema ofensivo, onde o individual potencializa o coletivo e o coletivo potencializa o individual, eu acho que a gente pode avaliar melhor se o Canobio, ele realmente é esse jogador, sabe? O rendimento abaixo, o rendimento incomoda. Eu não vou ser hipócrita aqui. Critiquei, critiquei muito o Canobio ao longo da temporada. Mas acredito que com uma pré-temporada melhor, afinal ele vai pra Copa, então a pré-temporada do Canobio já vai ser outra. Com uma confiança vindo de Copa do Mundo. Com uma adaptação melhor feita, abraçada pelo grupo. O Canobio é um cara muito querido internamente. A chance do Canobio corresponder ainda mais é foda. É muito boa. E eu acho que o Canobio nesse jogo contra o Botafogo, ele vai ser importante, velho. E eu acho que o Canobio nesse jogo contra o Botafogo, ele vai ser muito importante. Porque, assim, qual time vai entrar em campo contra o Botafogo? Muita gente tá incomodada com o Rodízio, né? Queria um time fixo. Acho que, assim, não faz sentido repetir a escalação do último jogo. Não deu certo. Acho que não se encaixa ali no jogo do Botafogo. Eu acho que eu teria a visão do jogo do Goiás em mente. Pensaria no meio-campo com Alex, Fernandinho e Terence. O meio-campo mais propositivo. O meio-campo que lida melhor com a bola, sabe? E eu pensaria no Canobio, ponta direita, e Vitinho, ponta esquerda. O Vitinho sendo o cara da profundidade. Sendo o cara de um contra um. Tentando explorar o jogo até o fim. E o Canobio sendo um cara mais tático. Porque pensar no Vitor Bueno, é pensar em um jogador que não tem o poder de recomposição tão grande. Facilita na hora de construir. Mas não tem um poder de recomposição tão grande. Então, você tendo um Canobio, na hora de recompor, você tem que tomar muito cuidado com o Jefinho. E, assim, botar o Kelvin e o Jefinho num contra um, eu acho um perigo. Eu pensaria no Canobio fazendo exatamente o que ele fez na seleção uruguaia que chamou tanta atenção. Que era um jogador que tinha essa capacidade de transição. Era um jogador pelo lado. Mas era um jogador que também tinha uma capacidade de compor uma linha de 5. Permitindo que esse lateral fosse um pouco mais pra dentro pra melhorar a largura. De maneira muito mais efetiva. De maneira muito mais pronta ali, sabe? Então, eu sinto assim. Tratar o Canobio como um jogador inútil não faz sentido. Foi um jogador que custou dinheiro ao clube. É um jogador que claramente é dedicado. A gente que tá num momento de falar muito da postura dos jogadores, mas claramente o Canobio é um jogador dedicado. Claramente o Canobio é um jogador que tá ali sempre correndo. Tá ali sempre tentando mostrar uma vontade muito grande. Então, não é um jogador qualquer em relação a esse ponto. E, assim, eu acho que só dedicação, só correria, não bota comida na mesa de ninguém. Mas também é um ponto importante que não pode ser ignorado. Porque se o jogador não tem isso, a chance dele dar certo é menor ainda, sabe? É um jogador que, praticamente, ele tem algum papel importante, sabe? Na hora de recuperar a bola e tudo mais. E, cara, é um jogador que... Ele tem algo que eu acho que falta um pouco nesse time do Atlético. Que é a personalidade. O Canobio pode errar, mas ele tenta mesmo. Às vezes o Canobio tenta de maneira burra, mas ele tenta. Às vezes o Canobio tenta de maneira inútil, mas ele tenta. Esse time do Atlético é um time que se abate muito fácil. Assim, vou falar uma parada pra vocês. A falta que Nicão e Santos fazem nesse time é brincadeira. Porque vocês tinham referências que passaram por muita coisa junto com esses jogadores. Então, assim, o Fernandinho não passou pela merda. O Santos tinha passado. O Marlos não passou pela merda. O Nicão tinha passado. Então, assim, é diferente. Então, eu gosto da personalidade do Canobio. Eu, assim, acho que é um cara que não se acanha pelo erro. Até porque se ele se acanhasse pelo erro, ele não jogaria, mano. Mas, assim, eu pensaria no Canobio nesse jogo. Aproveitar esse ímpeto de seleção. Ah, Thiago, mas ele não vai correr. Não vai se dedicar. Porque vai estar pensando na Copa do Mundo. Pô, velho. Assim, sendo bem sincero. Percebendo, assim, o comportamento do Canobio, eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu acho que ele vai querer dar o máximo. Eu acho que ele vai querer dar o melhor. Eu acho que é muito questão de jogador brasileiro ficar tirando o pezinho. Então, assim, fico muito feliz com a convocação do Canobio. Vai ser muito legal. A gente vai acompanhar de perto o Canobio. Tá? A gente vai acompanhar de perto o Canobio. Três pontos, Copa. Vai estar ali sempre de olho nas atuações dele. Vamos fazer a live dos jogos do Uruguai. E, cara, é bom ter o Atlético representado. Poucos clubes no Brasil vão estar representados. Quem vai estar representado? Flamengo. Palmeiras. Atlético. E se eu estiver esquecendo de alguém, assim, é detalhe, sabe? Se eu estiver esquecendo de alguém, é detalhe. Faz parte do crescimento do clube. Faz parte da capacidade de prospecção do clube. E a paciência faz parte, também, do momento que o Canobio vive. Então, assim, não estou pensando no vender o Canobio. Estou pensando no Canobio melhor na temporada que vem. Mas o Canobio que ainda pode nos ajudar nesse último jogo.